E aí galera, agora sim, salve salve família canábica, bem vindo a esse vídeo, Lucas aqui na voz, bem vindo empreendedor canábico, cara, por favor já deixa o like aí pra esse vídeo chegar a mais pessoas aí, pras pessoas começarem a investir com pouco dinheiro, cara, porque cara, dá sim pra você investir no mercado da canábis com 150 pila e você vai ver aqui nesse vídeo quais ações você poderia comprar, quais fundos aí, quais ETFs você poderia comprar, também, então ó, me ajuda a divulgar esse vídeo aí, demorou? Pra que mais maquinas e maquinas e mais pessoas entendam aí que a erva canábis tem em si o seu potencial aí, demorou? Então vamos lá, provavelmente deve estar se perguntando, pô, mas 150 pila é uma grana, né, nem todo mundo tem 150 pila aí pra poder estar investindo, E eu tô ciente disso porque, pô, 150 pila aí paga pelo menos a minha internet e minha conta de luz, tá ligado? Então, tipo, eu entendo aí qual que é a situação, porém, cara, você tem que se mexer, você tem que ter uma iniciativa pra poder ter 150, tomando a minha realidade, por exemplo, que eu costumava fazer, eu pegava aí e fazia Uber Eats, tá ligado? Então, pô, só uma filosofia bem rapidinho pra você entender, cara, eu coloquei 5 a 1 de gasolina, fiz 2 corridas, tirei 15 a 1, 750 a cada corrida, cara, o que você faz aí em meia hora, porque a Uber paga bem aí, tem corridas dinâmicas também, enfim, dá pra fazer até mais, mas pegando essa realidade, sobraria 10 não Então, você pega 15 dias fazendo isso, pronto, você já tem 150, e há várias outras formas de fazer isso, tá ligado? Então, é só pra você ter um exemplo aí, pra você ter uma noção que é possível Pô, Lucão, mas eu não tenho uma moto, mano, e nenhum carro pra fazer Uber, e aí, como é que faz? Mano, aí você dá até uns pulos, tá ligado? Pega, vai de bike, começa a fazer uns doces em casa, sai vendendo aí na rua, tem, cara, tem gente fazendo uma boa grana aí na internet ainda, com esse novo negócio aí de bolo no pote, docinho aqui, docinho aqui, então, cara, basta você querer, tá ligado? Que você consegue fazer Enfim, digamos que você tem o teu 150 pila na mão, então, então, vou pegar, o mercado tá aberto aqui, tô com ele aberto pra gente ver as ações de cannabis aqui em tempo real, tá? E a gente tá aqui pegando o dólar como base hoje aí, R$5,50, tá bom? No dia de hoje aqui, não sei se vai dar pra ver direito aqui embaixo, tá refletindo a luz, mas enfim, também não tem por que eu mentir Então, R$5,50, demorou? E aí, primeiramente, me veio uma ação na cabeça, que é muito barata, porém tem que investir no mercado de balcão, então você tem que abrir uma conta em uma outra corretora e fazer o câmbio através de uma agência de câmbio aí Vai sair um pouquinho mais caro, mas, ó, o preço da ação aí custa R$4 hoje, aqui na hora do mercado hoje, é a Organigran, tá? Ela tá custando esses R$4, vezes R$5,50 aí no dólar hoje daria os seus R$22 e R$25, mas vamos levar também em consideração a taxa da agência de câmbio Então, que seja perto dos seus R$30, R$35 pila, porque como é um valor pequeno que você vai estar mandando pra lá, então eles costumam cobrar mais taxas Quando é um valor maior, a taxa costuma ser menor pra você mandar esse dinheiro lá pra corretora pra conta fora, tá? Porque é conta em outro país Então, fica aí perto dos seus R$35,00, Organigran daria pra você estar adquirindo aí com um pouquinho mais de burocracia Indo pra parte da Evna aqui agora, que é um pouco mais tranquilo, a gente pode pegar outra ação aqui, a Exocorp A Exocorp também é uma produtora varejista aí de cannabis, tá? Eu já falei dela nos outros vídeos, vou deixar aqui pra você conhecer um pouco mais sobre essa empresa Ela tá custando hoje seus R$7,23, então se a gente faz a conta aí e multiplicar por 5,5 que é o dólar hoje, daria R$40 Levando um pouquinho mais em conta ali a taxa pra converter aqui na Evna e blá blá blá, R$50 pila, mano Então R$50,00 eu estaria conseguindo adquirir uma empresa gigante lá do Canadá Cara, várias outras também, a famosinha, talvez você já conheça, a Aurora Cannabis, tá custando seus R$10 hoje aí, tá ligado? A Cronos Group também, aquela que tem a Altra por trás, a dona do Malboro, tá ligado? Então pô, o mais gigante aí no mercado também custando seus R$10,00, então tudo chega aí muito pra baixo até dos seus R$100,00, tá ligado? Eu coloquei R$150,00 porque tem um ETF que eu acho às vezes interessante pra você que tá começando O ETF Olo, porque ele pega as empresas lá dos Estados Unidos e tal, então é um ETF ali com gestão ativa E ele tá custando hoje aí na faixa de R$25,00, tá ligado? Então fica perto aí dos R$139,00, R$140,00 que daria aí os seus R$150,00 com um pouquinho de taxa ali Porém, você não estaria investindo em uma empresa só, quando você investe em um ETF Imagine que você esteja investindo em uma cesta de ações, porque o ETF Olo, ele vai pegar, por exemplo A Gresco, a Canop, a X empresa, a Y empresa e você vai investir em todas essas empresas ao mesmo tempo Comprando esse ETF, tá ligado? Então é mais ou menos isso que é um ETF E você poderia estar adquirindo essas várias empresas aí por R$25,00, entendeu? Então, cara, você consegue sim se expor a esse mercado de uma forma um pouco mais segura ainda Através do ETF, se você não tem conhecimento nenhum Aí, Lucas, mas eu quero investir em uma ação direto, eu quero saber como investir Pô, Josefine, então é muito simples, cola no nosso Desafio Investidor 420 Que lá você vai aprender, cara, em dois dias Tudo que eu olho, tudo que eu analiso Pra estar investindo em uma ação, no ETF No mundo da maconha, no mundo da cannabis aqui, cara Vai ser dois dias totalmente de graça, cara Lá no Instagram, vou deixar o link aí do Telegram na descrição Pra você entrar lá no grupo, que eu vou mandar material complementar lá Tudo que eu vou estar apresentando Então, cara, vai ser muito show se você quer realmente Aprender a analisar o ETF, ficar aí nesse mundo de cabeça Eu te convido pra esse desafio que vai ser muito da hora Tá, beleza, Lucão, mas pô, eu vou conseguir ficar rico investindo só R$150,00 por mês? Então, na teoria, cara, você vai, só que vai demorar muito tempo E você tem que ter muita disciplina Manter uma rentabilidade aí durante, cara, 30, 36, 40 anos E pra isso, cara, eu te convido a ver esse vídeo aqui Que eu faço aí uma projeção pra R$100,00, R$150,00, R$200,00 e R$500,00 Pra você ver quanto tempo levaria E a filosofia é, quanto mais você investir, cara, numa rentabilidade boa Você vai ficar rico mais rápido, digamos assim, entendeu? E aí fica aquela pergunta, né? Pô, o que adianta investir, então? Cara, você tem que unir as duas coisas Não é só investir ou ganhar mais Você tem que fazer as duas coisas Você tem que ganhar mais e investir melhor o seu dinheirinho, entendeu? E como uma provinha disso, digamos assim Fiz um cálculo rapidinho, cara Por exemplo, assim Você ganha mais, tá ganhando mais Tá conseguindo guardar R$500,00 aí no mês Só que com uma taxa de rentabilidade de 10% O que, como você vai ver nesse vídeo aqui Não é muito difícil de se conseguir, digamos assim É totalmente excessivo Se você vai atrás do conhecimento Assiste o Empreendedor Canábico aqui É inscrito no canal E claro, estuda pra adquirir aí essa rentabilidade Então você demoraria 30 anos pra chegar aí no seu 1 milhão Porém, cara, aqui que entra a mágica Desses 1 milhão, cara Que você vai ter depois desses 30 anos aí 859 mil foi somente dos juros compostos O dinheiro que você realmente tirou Embolsou ali os 500 durante esses 30 anos Foi somente 180 mil, cara Ou seja, os juros compostos te deram aí E te geraram 860 mil Arredondando aí, cara Então esse é o poder do investimento Ou seja, ganha mais Pra investir mais E essa rolar, essa bola de neve E você conseguir chegar aí no seu 1 milhão Que é justamente o que eu venho fazendo aqui No Empreendedor Canábico Que eu vou fazendo aqui Provando pra vocês Que tudo isso é possível E ó, antes de pegar as 150 pilhas E sair investindo em qualquer coisa Busque conhecimento Dê uma olhada nos outros vídeos aqui no canal De como começar a investir E não perca o nosso desafio, cara Porque vai ser completo O conteúdo que eu vou te entregar Não existe no mercado hoje, cara Então, mano Não perca isso daí Não vai ficar gravado E vai ser totalmente de graça, mano E principal Eu não vou te vender nada Demorou Eu quero passar o conhecimento Porque eu quero que a nossa comunidade, mano Conheça o potencial Que isso tem pra trazer pra gente Porque às vezes a gente fala isso Maconheiro e maconheira falam Pô, mas já tem gigantes aí no mercado Não é assim que funciona A gente pode ser sócio desses gigantes Tá ligado? Então é isso que eu quero Passar o conhecimento pra vocês Espero vocês no desafio